8 técnicas energéticas que irão desintoxicar suas emoções e purificar sua alma. Embora tenhamos a tendência de cuidar de nosso corpo físico, muitas vezes esquecemos como é importante nosso bem-estar emocional. Somos seres energéticos, e as energias das pessoas ao nosso redor podem influenciar nosso próprio humor, e até mesmo nos levar a um estado, em que precisamos de limpeza. Quando se trata de limpar suas próprias energias, você está fazendo muito mais do que pensa. Você está promovendo positividade, e permitindo que as energias negativas saiam de seu corpo. Ao fazer isso, você acabará se sentindo melhor, e gerando uma sensação de paz, que de outra forma, não seria capaz de alcançar. Se as energias negativas dentro de você aumentarem ou ficarem estagnadas, você começará a se sentir deslocado, chateado e incapaz de realmente se concentrar. Se você precisa se tornar mais equilibrado emocionalmente, trabalhar no mundo das energias é o melhor lugar para começar. Para aprender como eliminar a negatividade, ouça as seguintes 8 dicas e acrescente algumas dessas coisas à sua vida diária. 1. Use afirmações e mantras diariamente. Não economize na conversa interna positiva. Use suas afirmações e mantras, para se erguer o mais alto que puder. Quando o estresse das energias pesando sobre você é demais, lembre-se de que você pode superar qualquer coisa, que este mundo colocar diante de você. 2. Conecte-se com a natureza tanto quanto possível. Quanto mais você, se conectar com a natureza, mais positiva sua aura acabará sendo. Quando estamos nos conectando com a natureza, estamos elevando nossa frequência vibracional. Ao fazer isso, você está banindo a negatividade, e promovendo a positividade. 3. Reconheça seu estado emocional atual. Não ignore os sentimentos negativos, que estão diante de você. Você os está sentindo por uma razão, e, sem se dirigir a eles, não pode se livrar deles. Quanto mais você lutar contra eles, piores eles se tornarão. Claro, pode ser seu primeiro instinto reprimi-los, mas isso não é algo que você deva fazer. Confie em si mesmo, e, embora não precise dar poder a essas coisas, deve estar ciente delas. Ao fazer isso, você pode trabalhar para seguir em frente. 4. Não se esqueça de suas pedras de proteção. Existem muitos tipos de pedras protetoras, que você pode usar, para promover positividade em sua vida, e fazer você, se sentir melhor em geral. Algumas das minhas favoritas são a turmalina negra, a obsidiana negra, e a labradorite. Reserve um tempo para conhecer o mundo das pedras, e investir em algumas daquelas pelas quais você, se sente atraído. Elas farão uma grande diferença em sua vida. 5. Use a meditação visual a seu favor. A meditação visual consiste basicamente em usar o olho da mente enquanto medita. Ao fazer isso, você pode treinar-se, para liberar as coisas que o, estão incomodando e agarrar-se aquelas de que precisa. Imagine uma luz branca envolvendo o seu ser, vinda de dentro e use-a para empurrar para fora toda a negatividade. 6. Tome banhos de limpeza. Tome um banho de limpeza para relaxar o corpo. Ao relaxar, o corpo, você também será capaz de se livrar das coisas que o estressam. Adicione um pouco de sal epsom ou sal marinho à água, e envolva-se com seu perfume favorito. Banhos de limpeza são como qualquer outro banho, mas em vez de correr para se limpar, você está prestando atenção em si mesmo, e se deixando respirar nele, permitindo assim que a energia negativa saia de você. 7. Corte os cordões etéricos, que não servem mais a você. Se alguém não está mais em sua vida, ou está se agarrando a você, e usando você, corte os laços com ele, e medite cortando o cordão etérico, que o liga a essa pessoa. Você não precisa permitir, que as pessoas que desejam lhe fazer mal se alimentem de suas energias. Você é você mesmo, e pode escolher quem tem controle sobre você, e quem não tem. 8. Defume seu corpo, e sua casa. Escolha suas ervas favoritas para defumar seu corpo, e também sua casa pelo menos algumas vezes por mês. As energias em nossas casas também podem ficar estagnadas, e isso nos deixa tentando viver em um espaço que está nos arrastando para baixo. Você precisa estar ciente das energias dos lugares que visita. Se você passar a maior parte do tempo em lugares negativos, sua energia pessoal também se tornará negativa. Quer você faça todas essas coisas ou apenas algumas, você notará os benefícios que elas têm a oferecer à medida, que se apresentam a você. As coisas nunca são o que parecem. Se você está se sentindo deprimido, há uma razão por trás disso. Trabalhe com os problemas que você está enfrentando, e saia da negatividade que eles lhe trazem, você pode fazer isso. Gratidão. Namastê. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de